Olá pessoal do canal Marcelo Bolinha Carnes, hoje mais um vídeo daqueles, estou vendo aqui que eu estou com frio né, aqui no Rio Grande do Sul, entrou o inverno e está muito frio, mas o fogo está aquecendo aqui, a alma e o nosso assado ficando preparado. Então trouxe hoje um assado que é de fácil acesso a todos os viventes e no super, no açougue mesmo, que é sal temperado, bacon e filezinho mignon de porco, mas também que pode ser substituído por outras carnes. E muitas vezes é usado como aperitivo ou no churrasco principal. E o bacon em manta aqui na mesa ele é proposital, porque em manta a gente consegue comprar com um preço melhor que ele já fatiado. E aqui ao lado o filezinho mignon suíno que você encontra em inúmeros mercados também e em açougues, mas não precisa ser o filezinho mignon, pode ser o pernil, pode ser o mignon da paleta, pode ser o lombo, pode ser a copa lombo. Mas eu quis trazer o filezinho, porque esse aqui fica macio demais e a grande jogada é a criançada. A criançada adora este assado aqui que é simples e muito bom. Então vamos ao trabalho dele. Primeira coisa pessoal, eu vou fazer as fatias de bacon para depois deixar ele pronto. Então, claro né, sempre uma boa faca. E aqui eu estou usando a Aladim Butcher. Sucesso de vendas no site marcelobolinha.com.br Tem as facas e também os temperos, que é uma grande parceria com a EJS. Que né, de sal e temperos também entendemos. Como dizem os amigos por aí, bacon é vida, né gente? Colocar bem fininho. E aí depois vai enrolar no filézinho mignon e partir para o abraço, né gente? Ah, olha aí. Então, vamos tirar o bacon. O bacon que eu estou usando pessoal, é um bacon que ele já vem cozido, tá? E notam que ele tem, né? Ele não tem aquele desenho da gordura e o bacon, mas ele é um bacon cozido. Onde também eu encontro ele com um preço mais acessível que o outro tipo de bacon, tá? Então, reserva o bacon agora para trabalhar aqui na mesa com os outros ingredientes. Bacon já cortado. Agora vamos para o filézinho mignon. Né? Já mais ou menos uma medida aqui do bacon, gente, ó. Só mede a largura do bacon, então tem que ser aqui. Para ficar exatamente igual, né? Na hora de cortar, né? Dois. Vou medir agora aqui, ó. Já medi antes o bacon. E vai ficando pronto. E vai ficando pronto. E esses dois pedacinhos finais, vou colocar os dois então juntos para dar aqui seis medalhõezinhos de enrolado no bacon. Vai ficar bom demais. Mas vamos fazer o seguinte, né? Como eu sempre tempero antes e a tradição manda temperar antes as carnes, mas não que seja o certo, porque esse negócio agora aí de sal antes, sal depois, né, tá? Às vezes vira até polêmica, mas eu aprendi assim com meu pai, com meu avô, com minha mãe, com minha avó e com todos os meus amigos. Então, eu vou começar a salgar antes. E usando, né, esse sal temperado aqui, que é... Gente, esse aqui, olha, só, já dá vontade de comer cru, só de temperar a carne aqui já. E quem tiver interesse, não esquece, né? Tem lá no site marcelobolinha.com.br. E para pessoas jurídicas, é só entrar em contato direto com a EJS, que eles entregam em qualquer parte do Brasil e até exportam. Agora sim, tudo prontinho. E o trabalho agora é de pegar o bacon e... Ó, e não vamos poupar, né? Olha como é fácil, gente. Como eu disse, em muitos lugares ele é só um aperitivo e que a criançada gosta demais. Em outros, ele acaba sendo o assado principal. Ontem mesmo, por exemplo, fui na casa de um amigo, onde ele foi o aperitivo. Todo mundo gostou. Dos mais velhos aos mais jovens. Juntou um pedacinho aqui eles juntos, que eu comentei, que eu vou colocar eles juntos para aproveitar o pedaço. Olha aí, pessoal. Olha a facilidade disso. Filezinho de suíno com bacon. É claro, né? Pode usar copa lombo, pode usar paleta, miolo de paleta, pode usar o pernil. Mas eu fui lá no super, o preço do filezinho mignon estava em especial, estava na promoção. Então eu comprei o filezinho mignon e mais esse bacon também, né? Ou seja, vou fazer um grande assado e vai ficar muito bom e acessível. Quer coisa melhor, vivente? Quer coisa melhor? Não tem, né? Então agora espetando e fogo nele! Eu vou fazer um pedaço. E o último. Agora sim, ele fica aprensadinho, ó. E daí ficam os seis medalhões. Só dois, três, não ia ficar bonito, né? Então a gente tem que deixar ele top of Miderson, que nem a gente brinca, né? Agora tá show. Agora é ir pro fogo. Vocês viram, hein, né, pessoal? Que eu mexendo a brasa ali, né? O que que eu usei nesta... No fogo ali, pra fazer aquela brasa e fazer o fogo, tá? Hoje eu usei briquetes, aqueles redondinhos, que é carvão, que é pó de carvão prensado. E mais, também, outro tipo de lenha. E eu piso agora aquela cama de brasa ali, que ficou pronto. E pra variar, a velha gambiarra ali de tijolo ou de lenha. Tenho lenha, então botei a lenha. Pra não perder o costume, né? Que assador sempre tem que fazer uma gambiarra, né? Então vamos lá. Vamos colocar esse filézinho mignon com bacon. que vai dar um sabor mais, melhor de bom ainda, com aquela lenha ali, que sai aquela fumacinha e pega na carne. Um, dois, três, quatro, cinco. No ponto que eu quero, que é os cinco segundos. Mas, meus amigos, não esqueçam, tá? Os cinco segundos de tempo ali pra assar a carne, precisam de qualquer tipo de carne. Desde o costelão, a picanha, qualquer tipo. Mas, não é uma regra. E sim, uma grande ajuda para quem está fazendo o assado. E, principalmente, em churrasqueiras que a gente não conhece. Fica a dica vivente! Então, pessoal, ali no fogo ficaram 40 minutos. Nota que já está até fora do ar lá, porque já está pronto. Eu quero, já não quero que seque aquela carne. Teve um momento que assou um lado, assou o outro, na caloria de cinco segundos. E eu queria dar uma tostada no bacon. Então, virei e botei em cima do fogo, no lado mais próximo. Ali estava uns dois, três segundos de caloria. Né? Aquilo quando a gente conta com a mão. Então, está pronto. E olha o resultado que ficou. O bacon ficou, simplesmente, aquele caramelo escuro. Como deve ficar, né? Pra, ó, o vivente olhar e querer comer com os olhos. Ah, se tivesse uma forma de passar o cheiro do assado pra vocês. Se não tem o cheiro, se contenta, então, só com o olhar. Porque eu vou degustar, né? Ah, vai dizer o que, vivente? O bacon, simplesmente, daquela cor. E a fumacinha, claro, né? E olha, olha, né? O que eu quero dizer, muitas vezes, que a gente tem que dar aquele passo à frente e não, né, deixar a coisa acontecer. Ó o palitinho aqui, ó. Coloquei um palito de um lado e um palito de outro. No bacon, que estava querendo cair. E aqui embaixo, um outro palito, ó. Isso são dicas que poucos churrasqueiros dão, né, gente? Mas, fazendo isso, o bacon não caiu porque no meio ele está todo prensado pedaço por pedaço. E agora, vou tirar essa maravilha, né? Tirar aqui. Eu vou tirar de dois a dois, pra ficar mais fácil, tá? Ó, não ficou fácil. Ficou apertado e vai acabar estragando o pedaço. Então, eu vou tirar um a um. Pra não estragar o bacon. Vou botando aqui, ó. Ó, olha a fumaça! Olha a fumaça! Notem uma coisa, pessoal. Eu estou tirando com as costas da faca, ó. Às vezes o pessoal tira com o fio. Passa o fio da faca no espeto, acaba não ficando legal. Então, sempre com as costas da faca. Claro, né? Aquele espeto de inox, né? Olha aí, gente. Filezinho de porco com bacon. Isso aqui é simplesmente demais de bom. Agora, sempre aquela faca boa pra... Pessoal, olha isso. A carne de porco bem branquinha, que é assim que ela é e não está crua. Por favor, estava por dentro. Então, ó, tem que ficar branquinha. Ficou maravilhoso, pessoal. E eu vou comer esse pedaço aqui, ó. Você sabe que muitas vezes que eu faço churrasco eu não faço acompanhamento. Poucas vezes eu faço acompanhamento, tá? Porque eu gosto mesmo é sempre do churrasco, né? Só com o churrasco mesmo, né? Mas aqui um pãozinho francês, uma maionese, uma salada verde, arroz, feijão, feijão mexido. Gente, tudo vai bem com churrasco. E ainda mais um churrasco como esse. Bom demais e com bons preços para o churrasco. Hoje o pessoal está reclamando muito de preço. Aqui eu tenho uma baita alternativa para fazer o teu churrasco vivente. Então, o prato principal com um preço muito bom e que você consegue achar em inúmeros lugares, mercados, açougues de fácil acesso e também de um assado bem fácil. Então, fica comigo aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes que você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho e até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.